MÚSICA 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 Joga a mão pra cima e vida vai, 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 vai MÚSICA 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 Uma balada Pra namorar comigo Eu tenho que entender que eu sou sozinho Pra namorar comigo Eu tenho que entender que eu sou sozinho Namorar comigo, Michel Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Diz Tu na teua Apareço na balada Tu na teua Apareço na balada Eu tenho